Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo, gente. Tô com a mesma roupinha, desculpa aí, porque eu acabei de fazer o vídeo do verniz e eu vim correndo aqui fazer esse tutorial pra vocês. Tô trazendo hoje uma ideia muito legal pra você decorar a sua casa. Guarda aí aqueles frasquinhos de shampoo que você tem em casa, aqueles frasquinhos de creme de cabelo. Joga fora não, faz uma decoração da hora, daqui da orelhinha, muito legal. Muito bem, quero umas garrafinhas pet, guarda também que eu vou mostrar pra você como é que a gente faz umas borboletinhas bem bonitinhas. Então, meus amores, nós vamos estar precisando de um frasco assim, ó, de creme, de shampoo, o que vocês tiverem aí. O meu é bem alto, mas vocês podem usar o que vocês tiverem. Algumas coisinhas que eu vou deixar aqui na descrição. A gente vai estar utilizando também umas folhas artificiais, tá bom? Qualquer folhinha que você tiver aí de algum arranjo que você não usa mais. Então, a gente vai começar limpando bem o frasquinho, tirando o rótulo. Esse rótulo, ele é plástico, tem ele só bem facinho. E aí, nós vamos fazer um desenho bem na borda da garrafa, na boca da garrafa, assim, desse jeitinho, bem lá em cima. Tá vendo? Desse jeito. E aí, vamos fazer também desenhos aleatórios em volta da garrafa. Então, você vai fazer um círculo, aí você vai dar um espaço, vai fazer outro. E aí, você vai fazendo aonde você quer, de uma forma bem aleatória. Tá vendo? Desse jeito. E aí, agora, nós vamos recortar. Então, eu recortei, tá vendo? Vocês perceberam que eu não tirei o tampo do furo, ó. Deixei o tampinho do furo. Esse tampinho, ele vai ser utilizado pra segurar nossas folhinhas. Então, não retirem. E aí, depois, nós vamos estar usando a cola quente pra fazer uns desenhos em volta da garrafa. Os desenhos, assim, uns risquinhos. Mas, assim, de uma forma... Assim, vocês entenderam. E aí, depois, nós vamos estar passando o betume nessa garrafa plástica. Não precisa passar nada na garrafa. Somente o betume mesmo, porque ele vai aderir muito bem na garrafa. Então, você vai pegando uma flanelinha e vai passando o betume. Não precisa diluir tão bem. Ó, tá vendo? Eu passei duas demãos. Eu queria bem escuro mesmo. Você pode deixar ele bem mais clarinho também. Eu queria bem marrom, bem escuro. Então, onde eu queria mais escuro ainda, eu passava mais um pouquinho de betume. Tá vendo? Não se preocupa aqui com as manchinhas. A madeira, realmente, ela tem umas manchinhas. Eu queria um efeito, assim, mais ou menos... Uma madeira, um pauzinho. De madeira, um tronquinho, um tronco. Então, eu fui fazendo, ó. Os desenhos. Não precisou fazer desenho. Foi só passando a flanela. Então, tá vendo? Ficou bem escuro. Aparentemente, parece que ficou manchado também. Mas é exatamente assim mesmo o efeito. E agora eu vou vir com verniz, gente. Esse verniz caseiro que eu fiz maravilhoso. Eu vou deixar o link bem aqui em cima nos cards pra vocês. Dê uma olhadinha que vocês vão gostar. Muito fácil de fazer. Então, o verniz, ele abriu um pouquinho a tinta também, ó. O betume. Ele deu... Parece que ele ficou bem mais aparente a cor também, tá vendo? E ficou bem legal esse verniz, gente. Olha o brilho. Muito legal mesmo. Sem falar que vai proteger demais essa peça. Então, eu adorei o efeito que ficou. Então, agora a gente vai fazer uma decoração. Tem essas borboletinhas aí, gente, que eu fiz. Eu vou deixar aqui um pouquinho do vídeo que eu fiz em um outro... Em um outro vídeo também que eu vou deixar nos cards aqui pra vocês. Muito fácil de fazer. Então, a gente vai colocar nossas folhinhas naqueles buraquinhos. Esse buraquinho aí, tá vendo? O tampo saiu, então não tá fixando a flor. Por isso que a gente tem que deixar o tampo pra fixar a folhinha. E aí, o que não fixou, eu vou passar um pouquinho de cola quente. Mas não precisa colar com nada, porque só o tampozinho já segura. E aí, eu fui colocando as folhinhas onde eu queria, ó. Tá vendo? Esse é o efeito que eu queria mesmo. Se você achar que a folhinha tá saltando o prende um pouquinho com a cola quente também, vai ficar bem legal. E agora, vem as nossas borboletinhas lindinhas, fofinhas. Ó, tá aqui o videozinho que eu fiz. Eu peguei um pouquinho de... Um pedacinho de garrafa pet. Fiz um desenho da borboletinha. Com uma caneta permanente. E só recortei. E ficou prontinho a nossa borboletinha. A gente modela ela, ó. Olha que fofinha, gente. E aí, eu passei um verniz vitral. Pode ser, pode passar um esmaltezinho também, pra fixar bem a cor. E eu fui colando também de uma forma aleatória em minhas borboletinhas. E ficou prontinho o nosso vaso, gente. Olha que coisa fofa. Eu amei. Ficou muito lindo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Então, meus amores, essa é a nossa ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E se vocês gostaram dessa ideia, deixa aquele like no vídeo pra ajudar na divulgação, tá bom? Compartilha e se inscreva no canal pra ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada, meus amores. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.